Hoje vamos falar da alcachofra para desinflamar o fígado. A alcachofra é rica em vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais, como ferro, cálcio e fósforo. Além disso, ela tem um elemento chamado serina, que é um excelente regulador do fígado. Por ser rica em vitamina A, é ótima para a visão e para o crescimento e o desenvolvimento dos ossos. Também a alcachofra ajuda na constipação por conter oligosacarídeos, carboidratos solúveis, não digeríveis, que estimulam o crescimento da microflora intestinal benéfica. Além da alcachofra ajudar a desintoxicar o fígado, reduzindo os sintomas, também é ótima para completar o tratamento de colesterol alto e para regular a pressão arterial. Lembrando, a importância da prática de exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana e seguir uma dieta saudável e equilibrada, retirando da alimentação frituras, refrigerantes e açúcar, Preferindo uma alimentação mais natural possível com saladas, carnes magras, legumes cozido no vapor e frutas. A alcachofra também é uma ótima opção de alimento para quem deseja emagrecer, pois possui propriedades diuréticas, estimulando a eliminação do excesso de líquido presente no organismo, e laxativas, prevenindo a constipação intestinal. Para fazer o chá você vai precisar de 3 colheres de sopa de folhas secas de alcachofra, 1 litro de água. Coloque as folhas de alcachofra em uma panela com água fervente e deixe ferver por mais 5 minutos. E pronto! Também pode ser feito suco de alcachofra, com uma quantidade igual, de folhas e flores da alcachofra com um pouco de água, e bater no liquidificador. É bom tomar uma xícara deste suco antes das refeições, para desintoxicar o fígado. E você também pode usar ela em saladas. Agora sabendo destas informações compartilhe com os amigos e comente o que achou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço!